E aí, pupinos! Beleza? Eu sou o Lan Cruz e esse é o Cato Playboy, pessoal. No vídeo de hoje, vou trazer pra vocês um gameplay do Top 4 lá do regional de Salt Lake City, que aconteceu no último final de semana. E teve decks aí, cara, que surpreenderam, pra falar a verdade, hein, meu amigo? Porque, olha, esse que tá na tela pra vocês é um, cara, que é o de Arceus com os pássaros de Galá, que é uma lista muito forte e é uma lista muito legal, que vai surpreender uma galera aí e tem uma consistência maneira também. E, ó, mas não esquece, no início do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva e também ativa o sininho pra não perder as atualizações do canal. É muito importante o seu apoio, principalmente agora nesse momento que a gente tá nessa questão de conseguir o kit pra poder fazer o upgrade no PC. Pra quem ainda não sabe, eu tô sem computador, eu tô sem computador e eu tô fazendo uma vaquinha pra arrecadar doações e comprar um kit do upgrade PC. Na descrição eu vou deixar pra vocês o link, que nesse link tem o vídeo explicando tudo direitinho e eu tô recebendo essas doações por Pix. Então, se você quiser ajudar, qualquer valor será muito, mas muito bem-vindo. Farei uma live e nessa live eu tô agradecendo todos nominalmente. E ainda vou ter sorteios pra vocês, tá? Então, vai ter sorteio, já tem coisa confirmada, então vai ser algo muito legal pra quando eu fizer essa live em comemoração ao novo kit e poder retornar aos trabalhos aqui no canal. Então é isso, pessoal, deixa eu explicar a lista pra vocês aqui rapidamente. É uma lista que tem a base do Arceus Vistar com os Galarian Birds. E aí é o seguinte, cara, a gente tem duas opções aqui. Se por um acaso o nosso oponente escolher começar, a gente vai com o Arceus Vistar com a carga triplica. Nossa, quase que eu falei tripla. Mas é basicamente isso, é tripla, né? Procure por até três cartas de energia básica no seu baralho e ligue aos seus pokémons e vê como desejar em seguir no baralho do seu baralho. Esse ataque é pra caso o seu oponente decidir começar primeiro e você é o segundo. E o baralho, ele já vai com a energia dupla turbo, né, que ela fornece pra você duas energias em colores. E aí você consegue usar aquele ataque anexando apenas uma energia da mão, fazendo a energização do turbo com a energia dupla turbo. A energia dupla turbo, se você for usar um ataque que cause dano, ela vai causar 20 dano a menos. Então, nesse caso aqui do Arceus V, ela não vai ter esse revés porque você não causa dano. Porém, no Arceus Vistar, ele tem um ataque super nova triptica que causa 200 de dano e aí você também energiza três energias básicas do seu deck e aos seus pokémons como desejar. Então, é o mesmo efeito do ataque do Arceus V, porém no Arceus V, você vai causar dano. E aí, você vai preferir usar esse ataque do Arceus V, se você decidir escolher começar na partida. E é muito bom você começar na partida, por quê? Porque se você juntar o ataque dele, que causa 200 de dano, mais o cinturão da escolha, que aumenta o ataque em um pokémon V, mais 30, só que você tem menos 20 da energia. Então, você causa 210 de dano. 210 de dano bate na maioria dos pokémons V, que estão em jogo, e pega Suicune. Suicune é um deck que topou, ficou em segundo colocado no torneio. E é um deck muito forte, você consegue esses dois prêmios, caso o Suicune não esteja com a capa do Linho, obviamente. Então, aqui, a gente vai pegar para energizar esse bichão. E aí, quem que a gente vai energizar? Nessa configuração da decklist, você vai configurar um outro Arceus V que esteja no banco. Você vai trabalhar sempre com esses dois. Opa, teve uma troquinha aqui, hein? Porém, você coloca ali um Moltres, porque o Moltres, ele pega a fraqueza do Mil, né? Porque Mil está jogando muito, Mil é um deck muito forte, e você pega a fraqueza do Mil e compra 3 prêmios. E na troca de prêmios aqui, você vai estar sempre em vantagem, caso o deck do oponente seja um deck de VMAX. Então, você está sempre trabalhando com 2 prêmios, e o seu oponente vai pegar 1 prêmio ou 2 prêmios só. E na troca fica injusta, porque o cara vai ter que dar 3 nocautes para te vencer, ou 4, dependendo da situação de jogo. E você vai ter que causar apenas 2, 3 nocautes, né? 2 se for 2 VMAX, e aí você está ganhando a partida com maior facilidade. O Moltres tem o Asa de Fugarel, que puxa uma energia Dark da Pila Descartes e anexa ele. E o ataque dele, ao Ardente, causa 190 de dano, e aí ele toma 30 de dano por efeito desse ataque. Além disso, a gente tem o Menino Zapdos. É para pegar fraqueza, e o deck mais forte que tem fraqueza lutador no momento, é o deck do Gang of VMAX. Além disso, temos também o Arceus Vistar, que tem fraqueza a lutador. E o Arceus Vistar, a maioria das listas, não estão jogando com o Men's Pass, que tira fraqueza do Pokémon que é incolor. Então, acaba que você consegue usar ele de uma forma muito mais fácil. A habilidade dele, instinto de luta, permite você atacar, talvez, até com apenas uma energia anexada a ele, apesar do custo de ataque dele ser de 4 energias, uma de luta e 3 incolores. Por quê? Porque para cada Pokémon V que esteja em jogo, o nosso Menino Zapdos V, ele reduz o ataque em uma energia incolor. Então, se o cara tiver um Pokémon V em jogo, o custo de ataque dele, 3 energias. Se tiver 2, 2 energias. Se tiver 3 Pokémon em jogo, vê uma energia só. E aí a energia que vai precisar é a energia de luta, que aí por uma energia só você consegue causar esse ataque. É bem forte, tá? É bem interessante, você vai pegar fraqueza daí. E por fim, de atacante, a gente tem um Moltres que já entra em jogo, puxa 2 energias, você liga a energia da mão e você está atacando o Fulha Ardente, que causa 20 mais 50 para cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Aqui você deixa para o final do jogo, porque aí você está causando 270 de dano. Se o seu oponente estiver restando apenas um prêmio para ele, 270. E aí, cara, 270 com a faixa, se você preservar a faixa, é 300 de dano. Cara, 300 de dano você está levando o metro inteiro, praticamente. Fora que nesse momento do jogo, você vai estar com um intélio de pingar dano ali, né? Colocando contadores de dano. Então, qualquer nocaute, praticamente, qualquer dano que você causar com o menino Moltres, vai ser nocaute. Então, é aquela consistência maravilhinda que a gente quer. E, bom, linha de Drizzle aqui, né? De Solve o Drizzle e o Intélion para dar consistência no deck. A gente ainda tem aqui... Cara, Roy, que joga muito bem para acelerar a energia. Essa energia de água para você pegar de surpresa o cara e bater de intélion. Não mais, são linhas de Pokémon que a gente conhece, tá? Claro, para poder utilizar o Moltres, o Moltres Baby, mais vezes. Então, você tem bastante consistência, bastante energia. O deck joga muito bem, tem recuo. Então, é bem interessante. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então, vou agora para o deck list, ou melhor. Vamos agora para o gameplay. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Talvez eu faça apenas uma partida. Eu vou ver quanto tempo de vídeo pode estar rolando aí. E aí, eu já falo para vocês direitinho como é que vai ficar. Então, vamos lá, Sr. Tony Dezu. Tony Dezu! Ele aí deve assistir muito anime, né? Vamos lá, vamos jogar a moedinha. É, perdi a jogada da moeda, infelizmente. Aí é triste, hein? Aí é muito triste. Estou achando interessante porque eu vi muitas listas que toparam usando apenas uma Ultra Ball. Principalmente com esses decks. Eita, calma aí. Começou meio ruim aqui, hein? Não era para ter começado assim, não, hein? Aí eu falo para vocês. Para quê? Começou muito ruim. Horrível, Jesus! Cara, eu vou jogar esse Molto de fora. Vou jogar uma pesquisa fora. E vou buscar o Marseus. E é isso. Energia no Marseus é nóis. E é isso. E é isso que a vida atende melhor. E aí é o seguinte, meu amigo. Se para o Inventura eu... O cara vier com muito Pokémon de Max em jogo. É o que vai acontecer ali. Eu ia trazer a energia básica e Xablauf. É Tec de Fogo? É Tec de Fogo. Será que é Charizard, Vistar? Entei, provavelmente. Isso aí, com a certeza. Falei? Falei que ele entei? Já premeditando tudo. O negócio é que eu vou ter que colocar... Ter que colocar os Intelli em jogo. Aí, está aumentando o HP mais ainda. 300 de HP, tá, gente? 300 de HP, tá? Bicho absurdo. Puxou mais um Crullet. Bom, já comprou três energias ali. Enquanto isso, está rolando um ADR aqui no chat. Vocês podem ver. É, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso daí. Se eu conseguir, pelo menos, uma energia, eu bato de rápidos. Eu tenho que colocar um bichão no banco. Que vontade de jogar essa pesquisa do professor, hein? Tacar-lhe o pesquisa do professor, hein? Eu vou para o pesquisa do professor mesmo. Ah, que coisa linda. Que coisa maravilhosa, rapaz. Vamos lá. Difícil aqui, hein? Ser muito sincero? Ah, mentira! Mentira! Meu Deus do céu! Ligar essa energia aqui. Mentira! Tá doido, brother. Aí na minha mão é sempre assim. Eu joguei hoje. Estava maneiraço. Joguei, eu acho que, uma ou duas partidas. Não, foi uma partida só que eu joguei. Aí eu vou gravar. Mentira! É só comigo que isso acontece, cara. Tá doido. Tá doido. É impressionante isso. Menos mal. Menos mal. Ele não dá esse nocaute. Tinha que ter... É, não tem suíte na lista. Mas eu tinha que dar um jeito de recuar essa criança. Recuar essa criança seria importante. Não. 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 Quase. Quase, quase, quase. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Dreezo. Me dê essa força, pega azul. Tá, eu vou pegar você, eu vou evoluir. E aí eu vou pegar um sobo e uma energia. Mas não vou pegar energia, mas não vou pegar energia do breguedete, não. Porque é duzentinha nocaute. Dois prêmios, aí a gente já vai atrás do que precisa. Pegar o douradinho. Pegar o douradinho, hein. Caraca, eu tirei esse dourado num busto, eu tô felizão, mano. Pensei em trocar, pensei. Vou trocar? Não. Não vou trocar. Obrigado. Eu vou pegar um de você. E cadê? Vou pegar mais uma energia aqui. Tá isso. Não, não vou ligar nada. Por favor, me dê, me dê. Me dê o que eu preciso aqui, vai. Impressionante. Que não vem, não vem de jeito nenhum. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Bom, galera, se você tá me assistindo aí agora, deixa o seu like aqui no vídeo. E não esquece, cara, a sua inscrição é muito importante. Acho que a gente tá quase chegando a mil seiscentos inscritos aqui no YouTube. Então, mano, fortaleça o canal, porque é realmente ser importante, tá? E não esquece de pensar aí na vaquinha. Vai dar aquela ajuda, né? Vai dar aquela ajuda amorosa aí no papai. Estamos quase completando a vaquinha. E a sua força, com certeza, será muito importante. Então, conto com a ajuda de todos vocês. Olha, se estiverem falando muita besteira, a conversa de vocês aí vai ser censurada, hein? Fala logo. Sejam respeitosos. O povo do chat aí gosta de brincar, mas sejam respeitosos. Por favor. Já aproveitar que a galera tá aqui, ó. Mandar um salve aí pro Bezerk Armor. Também, Nictopods. Pro Deck Inseto. Pro Alex Douglas também. Obrigado pela moral, galera. Estamos com nove pessoas aqui no chat. Muito obrigado. Isso é muito importante aí para nós. Para nosotros. Bom, eu não quero perder isso. Eu acho que eu vou de Marine. Eu acho que agora eu vou de Marine. Não, vou deixar essa energia onde, cara? Nem precisava aqui, mas tudo bem. Vou deixar a energia num só, bom. Marine, que eu vou acabar precisando dessa Clara. Primeiro que eu vou queimar você. Segundo que eu vou buscar você. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moto já para puxar a energia. E, dozentinho. Nem. Vai valer a pena? Não vai valer a pena, não. Ele vai ter que causar o dano. É, recuou. Vai bater com uma Otros. Eu imaginei que ele iria bater com uma Otros mesmo. Tá, é trezentos. Para chegar a trezentos, só vai ser difícil. E eu não vou ter... Outro... Eu não vou ter outra ordem da chefia. Que eu perdi logo no início, cara. Que eu acabei jogando fora. Mas tá bom, faz parte. Ótimo. Deixa no deck. Puxa a energia. Vem, peraí. Não. Não vou ter energia para isso. Se bem que... Ah, porque deu praz e energia. Ah, até que pode ser. Até que pode ser. Mostra as cartas. Vou pegar uma clarinha. Vem, dias. Vem, dias. É. É. e agora é que são elas e agora é que são elas você que vai lá e tem que lá tem que ir lá e a 130 não ser gente ele não vai dar nocaute aqui eu consigo pagar o recuo acho que eu não vou tirar seus não acho que eu vou esperar esse daqui também eu vou largar essa energia aqui só vou causar esse nocaute ele não pode causar nocaute que eu não tenho porcaria da energia nossa eu esqueci esse detalhe caraca eu esqueci que ele não tá com a energia que besteira que você fez agora eu não vou ter outra não pô vacilei deixa eu ir aqui na mão então cara vacilei também não era nem para ter gastado o outro não salve meu querido Márcio e obrigado pelo seu sub tá sem computador mano por isso que tá sem as paradas aí eu te mandei mensagem lá no whatsapp não sei se você tá sem telefone ou não mas muito obrigado aí pela moral muito obrigado pela força de sempre muito obrigado pela ajuda do sub tamo junto demais tô aqui gravando pro youtube então beijo no seu coração feliz aniversário atrasado mas é isso aí meu parceiro muito obrigado mesmo obrigado pela moral acabou de fazer um pix aqui aquela ajuda de sempre que ele faz então muito muito obrigado mesmo pela força muito obrigado pela ajuda e é isso acabei de ver cara acabei de ver muito obrigado mano ai esse cara sempre me faz chorar vai me fazer chorar no vídeo cara tamo junto irmão obrigado que Deus te abençoe como sempre muito obrigado pela força de coração mano muito obrigado pela força Deus te abençoe sempre te dê tudo em dobro que faça com que sua vida prospere cada vez mais e só felicidade no coração na sua vida tô muito feliz muito obrigado muito obrigado galera aí começando a semana eu posso falar aqui cara eu vou falar aqui é hoje avisa Ludmilla que é hoje é hoje o amanhã no máximo que a gente vai comprar o kit do PC é hoje vai até noventa glória a Deus vai até noventa eu também vou lá batido desculpa galera eu não dei no play da hora e só eu preciso compartilhar essa felicidade com vocês cara obrigado beijo no coração muito obrigado muito obrigado teremos a live teremos a cobertura do regional de São Paulo a gente vai fazer a cobertura do regional de São Paulo cara eu tô muito feliz por isso muito muito a gente vai fazer a cobertura do regional de São Paulo ai cara a cobertura do regional de São Paulo vai ser incrível a gente vai fazer a cobertura do regional de São Paulo Ah, rebate essa energia aqui Eu vou bater na fraqueza Então Vamos Começou no Rio de São Paulo Vamos Chegamos, chegamos Glória Glória a Deus, glória a Deus Tem que glorificar mesmo, glória a Deus Obrigado Senhor Obrigado Marte Obrigado a todo mundo que colaborou Obrigado a todo mundo que fortaleceu A vaquinha Obrigado de coração Vai chegar Aleluia, glória a Deus Muito obrigado mesmo De coração é muito, mas muito obrigado Agora eu preciso Dá pra ganhar essa partida, gente Dá pra ganhar essa partida Ao vivaço pra vocês Ao vivaço Aí, agora que vem É a energia Tá, era pra ter colocado a energia aqui Talvez E era pra ter evoluído esse bicho aqui também Ah, Marina, tá bom Faz parte Não era pra ter ligado Não era pra ter colocado esse Não era pra ter colocado Aí, já chega no final Aí a emoção faz isso Não era pra ter colocado Não era Será que tem outro no baralho? Se tiver outro no baralho É GG Não, não é GG ainda É quase GG É quase, quase, quase GG Mas estamos indo Estamos indo, galera Vamos lá que ainda tem partida Ele vai fechar esse nocaute aqui Aê, bom novo, cara Bom novo É isso aí Não é que certo Lembrou bem Bati a meta Vou poder dar bala No Nictopad Mano, glória a Deus Porra Que felicidade, mano Que felicidade Pior que aqui eu vou tomar Ah, tá Mas ainda dá Ah, mano Ainda dá Vou pegar aqui Deixa eu olhar o deck Mostrar o tabuleiro 190, 210 Ah, tá Esse aqui não é o deck não Eu tô viajando Achando que eu tô olhando o deck Tá Pô, não vou poder usar o Roy? O Johnny? Caramba Agora eu vou poder usar o Johnny Roy Pô, mano, vou poder recuar também, né? Tá, então vamos fazer isso aqui Energia no Outres Pode ser você Porque eu posso ter mais opções de busca Não vou poder recuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você e... Se ele me der uma marinha Beleza O negócio é três prêmios Que eu não posso Tá, você ainda não Você pra Clara Vamos lá Vou deixar na mão Vou deixar na mão mesmo Tô com pouca carta no deck Então a chance de pegar A Clara ou qualquer outra coisa do tipo Vai ser boa É, agora ele dá nocaute, né? Ele vai bater 200 Faltou pouquinho É, agora ele dá nocaute Mais Mais Fica por um Caramba É, eu tô batendo 270 Que ele subia nocaute Que ele subia nocaute A questão é Se ele botar o bicho de um prêmio Ok Aí é nocaute homem e ferro Vai recuar? Vai recuar? Vai recuar? Ah, recuou Vai bater com esse bichão aqui Não tem problema, não Sobe o drizzle O drizzle O drizzle Ok Deixa eu queimar aqui só pra ver O que a gente vai ter Tá, não tem muita coisa aqui mesmo Aquela energia também não vai funcionar Ok Clarinha Beleza Beleza Ele ainda bate 200 Parece que ainda bate 200 Parece que ainda bate 200 sim Notificação 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 Para de chegar Bom, ele deve ter alguma outra ordem da chefia na mão Ele deve ter alguma outra A outra carta que vai facilitar com que ele ganhe a partida Eu infelizmente não vou ter Então vai ficar bem complicado pra poder jogar Mas ainda dá pra tentar alguma coisa, né? A questão é Eu precisaria de mais... Ah, ele tirou o meu estádio Aí... Aí deu ruim Tirou o meu estádio e deu ruim Valeu, Topo Radiz Novamente pelo seu follow Saiu e voltou Não entendi, mas tudo bem Duzentinho, né? Ele fechou 200 Exatamente, né? Baixei esse moto aqui, né? Era pra ter controlado o banco Mas eu fiquei muito emocionado Porque batemos a vaquinha da meta E vamos poder ter o nosso equipamento E muito em breve Bom, pessoal Esse foi o gameplay de hoje Pro vídeo não ficar muito longo Eu tô editando com o celular ainda Então quero agradecer a todos vocês aí pela moral Não esquece de deixar o like no vídeo De se inscrever E também, bom Não levem em consideração 100% A lista é muito boa, tá? Eu que facilei algumas situações Mas se você tiver condições de montar essa lista Monte Porque é um deck muito forte Foi de Top 4 num torneio Onde teve... Cara, deixa eu até abrir aqui Que dá pra gente ver Torneio... Ele teve 627 jogadores Foi um torneio físico Tá? Foi no final de semana Teve dois dias de torneio E num torneio de 627 jogadores Ele ficou em quarto colocado O senhor Nicolas Mofite Eu acho que é assim que fala o nome dele Então, não deixe de testar essa lista Porque eu tenho certeza Que ela vai surpreender vocês E ela vai ser muito, mas muito boa mesmo Então é isso, pessoal Não esquece de deixar o like aqui no vídeo E se inscrever E até o próximo vídeo de gameplay aqui no canal Tamo junto, pessoal Um abraço, um beijo no coração E eu fico por aqui Até o próximo Com computador novo Se não é mole, hein? Não, acho que não vai dar tempo Mas em breve vocês vão ver Vou fazer vídeo disso Ha-ha! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!